Todas as vezes que a gente não der ouvido a nossa voz da consciência, que é Deus falando diretamente com a gente, sempre a gente vai se dar mal. A nossa consciência nos aponta para caminhos que a gente deve percorrer ou não arriscar. E todas as vezes que a gente insiste em ir em desencontro ao que a nossa consciência pede, a gente só se lasca. Então veja aí, muitas das vezes a sua consciência disse para você, olha, não é hora de você fazer dívida no cartão de crédito. Não é hora de você fazer aquela viagem, porque você não tem o dinheiro, você vai se apertar daqui mais um tempo. Você não deu ouvido, a sua consciência foi lá e fez a viagem no cartão de crédito. Olha hoje o seu estado financeiro como está. Então pense e ouça a voz da sua consciência. Você vai se dar bem.